Esse vídeo pode apresentar conteúdo delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou pi-pi-pi-pó-pó. Agora esse cara não deixa eu praticar a sequência. Olha aí, senta aí, eu sou bom no judô, filha da puta. Caralho, meu irmão, não consigo nem jogar direito, velho. Pera aí, amigo. O cara tem que começar aqui, de leve. Aí não, aí não, amigo. Olha aí, toma aí, otário. Na cabeça, filha de uma puta. O cara também, quando começa a bater, só para quando magoa o cara, velho. Não, filho, defende, viado. Isso, filho, na cabeça. Fudeu. Pediu para morrer. Aí é foda, não. O cara também usou especial, usou poder. Não pode usar poder, não. Aqui não tem poder. Toma aí na boca. Opa, prendi um bagulho novo aqui, velho. Prendi não, relembrei, né? Agora, se eu conseguir lutar, se o cara deixar eu agredir, eu consigo fazer alguma coisa. Eu vou pegar a revanche com esse cara aqui, que esse cara não vai ganhar sem tão fácil, não. Será? Isso. Arrombado. E aí? Vai tomar no cu, falou. Não, não, não. Defende, defende, corno. Ele não defende, não, velho. O casuíro tem um problema. Esse vaqueiro não consegue defender, velho. Ah, fudeu. Era só uma voadora na cabeça mesmo, mais nada. Porra, o cara já começa batendo, agredindo mesmo, velho. Olha para isso, velho. Ele só acerta no estômago, porque o cara não consegue defender, tá ligado? Aí, o pisapé, o cara fica como? Não pode. Vai, casuíro. Dá pelo menos uma bicuda no cara, meu irmão. Isso. Sai por aí. Sai de... Sai de... Dá pelo menos um murro aqui. Pelo menos dá de honra, né, velho. Pelo menos um murro de honra, meu irmão. Pelo menos um murro de honra, bicho. Caralho, velho. Pelo menos uma pancada desse cara, pronto. Agora não é de perfeito, não. Vai, filho. Se afasta, se afasta, viado. Porra, ele não se afasta. Eu vou pegar orgulho que esse cara aqui. Que esse cara não vai ganhar assim de uma força, não. É isso aí. Ele fica só aqui, ó. Pronto, vamos embora, filho. Vamos aloprar, vamos aloprar, vamos aloprar. Apareceu um imbecil aí para a gente zoeirar o scam, hein. É o mesmo cara, velho. Vai tomar no... É não. É ele mesmo. É não. É? Sei lá, meu irmão. Vai, amigo. É a primeira. Ganhou o aviado. Ganhou o casulha, caralho. Porra, me chupa, meu irmão. Não machucou a caldura, não foi? Calma, calma. Aí fodeu. Esse cara aí... Agora ele veio com sangue no olho, hein. Ele viu que ele perdeu no vaqueiro. Seu merda, rapaz. Porra, agora fodeu. Agora o cara não deixou eu jogar, não. Desculpa aí, velho. Calma, velho. Calma, velho. Calma, velho. Calma, velho. Calma, velho. Calma, cara! Colma aí na boca! Meu irmão acaba me deu um cocão, velho... Eu não tava nem me levantando ainda. Eu sou o Call Black e venho do futuro pra dizer que você vai perder a parada. Pô, ó. Sai daí, sai daí. Pô, a sua chave de pele esse filho da puta dá, meu irmão. Aí ele vai dar um cocão. Ele vai dar um cocão, filho da puta, sabia? Arrombado no caralho. Opa. Opa. Tá na hora de, tá na hora de agressão, hein? Tá na hora de agressão, hein, Kazuya? Fudeu, já era. Isso. Fudeu, ele deu uma bicuda no meu pé, eu morri, velho. Meu irmão, vai, 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 Kazuya. Dá um, dá uma unha cara nesse cara, meu irmão. Porra, já perde, velho. Gostar de perder. Esse cara é um merda, meu irmão. No treinamento, ganha pra caralho, meu irmão. Ah, eu vou perder. Sabia que o cara tava usando poder? Porra, não tem um poder não, meu irmão. Meu poder é dar munhecada. Mas é viado. Fight. Vai, 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 vai usar o Hadouk. Usa o Hadouk, vai. Seu merda. É, é isso aí. A gente sai do que você sabe fazer isso aí. Vai. Opa, ele deu o pulo, ele deu o voo do Massupial, hein. Gostei não, hein. Porra, meu irmão. Esses caras aí. Esse cara tava bonicado, hein. Foda. Faz que com ele tudo mais fácil. No momento dos caras é mais bonito. Comigo não. O vaqueiro tá uma merda. Oxi. Ele se foi embora. Volta pra cá. Volta pra cá pra apanhar, otário. Tá, porra, meu irmão. O que é isso? Falei. Não vou dar score pra esse cara, não, velho. Não, filho. Não, filho. Não brinca, não, vaqueiro. Tu é o vaqueiro pomba louca, meu irmão. Opa, os caras tá apanhando pra um caba desse, velho. É, tá apelando agora. Viu que tá... Viu que levou tumba, né? Viu que levou tumba. Ele tá ficando já no Hadouken o tempo todinho. Arrombado. Não vou dar score pra esse cara, não, velho. É isso aí, filho. Comigo não tem brincadeira mais, não. A brincadeira já acabou faz tempo, hein. Opa, calma. Que é isso aí? Quer brincar comigo, hein? Eita, porra, ela tá sobre aqui desse e zoei no esquema. Que porra é essa, meu irmão? Não, filho. Não vou perder pra essa vagabunda, não. Caralho, eu tô perdendo pra uma cachorra, meu irmão. Chupa aí. Eita, porra, ela conseguiu fazer um esquema aí do amor e da sinceridade. Eu não tô conseguindo fazer. Olha por isso. Ela jogou de canguru pernete e ganhou de mim, velho. Mas é foda. Ela faltou pra me aposentar mesmo. Jogar videogame não é comigo, não. Meu trabalho tem que ser outro, velho. Tomar no cu. Fudeu. Perdemos aí. Toma aí na cabeça. De novo. De novo. Não foi. Opa. Cabeça, cabeça, cabeça. Não pegou. Isso é um caralho, meu irmão. Não, revanche, revanche. Vou meter o piru em você. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Ele não tá fazendo aquele de dar bicuda no chão e dar bicuda na mulher, não. Rapaz, a mulher tá dançando breakdance, tá ganhando de mim, porra. Vai tomar no cu. Porra, isso é uma pedra, velho. Toda vez é um breakdance que ganha de mim, meu irmão. Toda vez é um breakdance. Não, amigo. Não, amigo. Porra, amigo. Ganha do... Rapaz, ganha dessa cachorra aí. A mulher só faz dançar, rapaz. Rapaz, que vaqueiro bosta do caralho, meu irmão. Ai, revanche. Ai, revanche. Vou meter o piru em você. Porra. Pera aí, rapaz. Rapaz, o cara desse instante tava se fudendo depois de uma pra outra enlouqueceu. Não pode ser assim, não. Tá dando vitória pros caras. É revanche, filha. É revanche. É eu e tu e tu e eu. Não sei o cu que é eu. Pô, o cara tá doido, velho. Caralho. Pera aí, rapaz. Deixa eu ganhar uma. Deixa eu dar pelo menos murro aqui, né, velho. Pronto, na boca do estômago aí pra deixar de ser um otário. O maior vacilo meu foi dessa voadora, velho. Esse bagulho me incomoda, tá ligado? Tipo, opa. Você viu esse esquiva aí? Olha aí, o bagulho... Baby, se vaqueiro é conceituado, hein. Toma aí, ó. Comigo não tem brincadeira, hein. Opa. O que é isso? É só um burrinho, filho. É só um burrinho. Aqui no queixinho, no queixinho. Pode deixar de ser otário. Opa. What a bitch, baby. Opa. Ah, merda, não pode, velho. Os caras ganhou. O caras vai ganhar. Porque essa porra desse poder é a peste. Olha pra isso, meu HP ficou uma merda. Já foi. Um murro na cabeça aí pra tirar de ser otário. Rapaz, não pegou. Comigo não pega porra nenhuma. Vai tomar no cu. Toda hora acontece os caras conseguirem ganhar com essa merda. Menos eu. Nunca deixa alguém dizer que tu não consegue. Diga tu mesmo. Eu não consigo. O que é isso aí, filho? Vai, usa teu poder. Usa teu poder. Esse teu poder de imbecil. Toma aí na boca pra tirar do seu otário. Agora que eu tô pegando o esquema aqui, meu irmão. Agora que eu tô ficando no caralho. Ele é imbecil. Olha só. Isso é você. Vai, filho da puta. É pra dar na parte. É pra usar fogo de artifício não, filho de rapariga. Porque eu tô doido, meu irmão. Opa, esse fogo de artifício vai tomar no cu. Você é doente mental, rapaz. É pra dar munheca, meu irmão. Aqui, ó. Não, amigo. Não, filho. Vai lá, vai lá. Não, rapaz. Não, rapaz. Tu sabe que não é pra fazer isso? Pegou. Pegou. Saiu uma porra. Tudo funciona. Tudo pega. Comigo nada presta, meu irmão. Ó pra isso aí. Toma aí esse burro na cabeça pra desconcertar. Filho de uma puta. Vaqueiro de corno do caralho. Revost de novo. Revost de novo com você. Eu olho todinha. Gotei eu ganhar. Pronto. Ele agora vai usar o dele. Não dá. Porque é aqui. Que é da roça, caralho. Vamo lá, vamo lá. Pega aí. Dá a barriguinha pra deixar de ser otário. Otário arrombado do caralho. E aí? Não dá. Porque aqui é do caralho. Aqui é rocagem, porra. Aí travou. Não, que eu tô ganhando trava. Você é uma porra. Cai a conexão. Não pode um negócio desse. Quando eu tô ganhando. Acontece tudo de ruim, meu irmão. Porra. Pronto. Tô com o olho de comunicação. Vai te tomar no custe, hein. Porra. Negócio de viado do caralho. Toda vez tá com frescura. Nossa. Porra, aí também não deu. Ela fica chutando a perninha. Ela sabe que eu tenho deficiência ali, velho. Dá pra isso. De novo. De novo, porra. Porra, a mulher é meio doida aqui, né? Quando eu tava no treinamento, tava do caralho. Pronto. Pronto. Agora pega tudo. E eu vou poder usar o especial? Pegou. Ele vai me matar essa vagabunda. Vai não. Vai me matar os otários. Olha aí. Murro descendo. Uh. Bitch. Porra, vou dar um pisapé. Pera aí, porra. Não deixa eu jogar. Eu não posso jogar mais, velho. Antigamente eu podia, agora eu não posso mais não, né? Pegou. Agora vai pegar meu pé. Essa porra vai tomar no cu. Pelo menos de perfeito não vai não. Pronto. Fudeu. Essa mulher agora é do... É do... É do Boboni, cara. É do Aikido, né? E dá tempo? Fudeu, velho. É só... Só um tapa, velho. Vou morrer, pô. Vou morrer. Eu sabia. Pegou. Vamos ver o que ele ganha agora. É isso aí, amigo. O meu robô aqui é doideiro. O vaqueiro aqui tá... Bobonicado. Tá lá. Disputa acirrada, hein, filho. Agora é final de campeonato. Porra, esse bagulho de perna, amigo. Não gostei não isso aqui não, hein? Ele fica brincando com o cara, velho. Pronto. Fudeu. Agora eu perdi. A chance que eu tinha de ganhar, eu vou embora. Fodinha já agora. Porque filho da puta fica brincando com o personagem. Aí morreu pra uma rapariga que tá no frio também. Tá vestindo que nem Kenga. Vamos embora de novo. É revanche. É, vamos ganhar dessa vagabunda aqui. Tá cá pra enxuquer. Vai lá. Usa o poder. Obrigado. Tudo que eu precisava era só esse poder seu na hora errada. Comigo ia passar a roubar, meu irmão. Fica light, fica light, fica light, filho. Pô, o cara só dá murro. Não consegue, não consegue dar o murro na mulher, não. Pronto, ele. Ela sabe quem usar o bagulho na hora que ela vier se aproximando. Era ligada. Pronto, pelo menos o... Olha só a doideira. Vou ficar só aqui, ó. Não vai pegar pra essa vagabunda, não. Não, filho. Não vai fazer isso, não. Não vai pra isso, velho. Ela vai ficar rodando agora. Como se fosse um ventilador de teto. Ao contrário. Vai tomar no cu. Ganhou. Foda. Eu vou perder. Eu ataro de apertar R1 nessa merda. Depois que eu aprendi essa porra desse poder, eu tô aí me arrombando toda hora. É, fica tocando em mim. Toca na minha pica pra você ela se levanta. A impotência sexual masculina é... Morri. Ah, essa porra me tia pra caralho. Não, eu ia dar um pulmão na cabeça, meu irmão. Porra, que safadeza, meu irmão. Não, jogou bem. Pronto. Fudeu. Vai pegar a vagabunda no mesmo cenário que eu levei uma surra. Porra, não dá, meu irmão. Não dá. Esse negócio da filha aí embaixo. O teu patalho é defesa, caralho. Não, meu irmão. Não é pra brincar, não. Filha da puta, caralho. Dá um chute de volta nessa porra desse pé. Fudeu. O cara defende. Defende abaixou de apanha. Defende normal apanha. Eu vou defender pra onde? É, vai avante mesmo. O único cara que deu chance de evitar foi esse imbecil aí. O cara quer primeiro dano e joga que nem uma cachorra. Pior do que eu ainda, quase. Só aqui, ó. Só. Só zoeiro, só zoeiro. Não tem brincadeira, não tem brincadeira. Agora parou. Não manda... Pra fazer... Eu não tô mandando fazer isso. Ele faz o bagulho errado. Um, dois, três... K.O. Foda, velho. Foda! Eu pedi pra vagabunda duas vezes. Eu não pedi rebond pra esse filho da puta, não. Vai tomar no cu. É mais cagão ainda. Pega aí, parceiro. E aí? Pega esse murro na boca. Rapaz... Porra! Ele vai pegar esse aqui. Você errou. Não pega, velho. Nada mesmo funciona. Tu já percebeu que nada mesmo pega ninguém? Um coxão aqui, ó. Tchato, seu otário. Vou ganhar um, caralho! Vamos lá, pega essa. Vamos lá. Um, velho. Eu ganhei uma, caralho! Só queria ter a oportunidade de dizer um abençoado. Obrigado. Ó. Esse bicho dá muito, é o cu. Não é pra chamar a atenção do cara não, filha da puta do caralho! Pronto, aqui na costela. Aqui ninguém sobrevive não, meu irmão. O cara fica machucado. Feco, pegou. Eu não mandei esse filha de uma puta ficar botando o pé na calça. Pra bater e pra lutar, meu irmão. Pra ficar aí... Porra, viado! É, vamos esquecer, filho de uma puta agora. Não tem como tirar um movimento não desse cara não. Porque essa porra fica enchendo o saco. O cara fica dançando na frente do cara. Eu não mando ele fazer isso. Ele faz sozinho. Parece que é doido essa porra. Pega aí. Porra, não acredito que o cara desceu na hora. Na hora, velho. Dá mão na boca, o cara desceu. Porra, vamos lá, vamos lá. Fudeu, pegou. Isso é um filha da puta, rapaz. Pega, tudo funciona com esse cara. Esse cara é foda. Ele é diferente, velho. Tudo com um viado funciona. Nunca vi uma porra dessa, não. Fudeu, pegou. Isso é um viado, rapaz. Ele vira o popô e dá um hit no cara. Pronto, na cabeça, aí pra cair. Calma, o corno no caralho. Toma aí também na costela, pode estar seu otário. Pega aí essa brincadeira. Toma aí também de novo. Toma aí. É cocão. Aqui é cocão, meu irmão. De novo. Ele tá fazendo a mesma putaria de sempre, velho. Bitch. Rapaz, só foi bonito aí, hein. Vai merda no replay. O cara não deu o replay, hein. Tem calma, tem calma, tem calma aqui. Tem calma, tem calma, tem calma. Tem calma. De novo. Pegou, pegou. Fudeu, eu tava desviando, pô. O cara desviou dos bagulhos, nada a ver, tá ligado? Pega, agora vai pegar, eu vou ganhar. Me chupa, imbecil. Vamos ver se ele vai pegar, eu vou pegar aqui agora também, velho. Quando comigo não tem brincadeira, não. Bota lá, pão, bota aí uma aqui. Eu aceito, eu aceito. E aí, tamo aí. Vamos embora, vamos embora, que o bagulho tá pesado. Isso aí foi bonito, hein. Essa aí, a mão entrou assim, velho. Pegou? Não pegou, não. Ah, não pegou porque eu sou do caralho, meu irmão. Tu me respeita que eu quero, vaqueiro, porra. Não, vaqueiro, filha do rapuza. Por que tu fez isso, corra do caralho? Eu não mandei pra você bater, seu merda. Filho de rapariga, perdeu de ganho porque você é um bosta, meu irmão. Carrofato! Será que vai esse muro aí? Não vai. Não pega. Não pega. Eu tava quase ganhando. O cara foi inventado e batei perna. Meu irmão, não acredito nisso não, velho. Esse vaqueiro é um filha de uma puta dessa porra. Esse... Partiu a bomba. Eu perdi. Eu perdi. Era pra eu ter ganhado. Porra, por que ele vai ficar... Viado do caralho. Não tem como tirar a porra de um golpe dessa merda, não? Vou sair dessa porra, vai tomar no cu. Pegou, filha da puta, pegou. Caralho, na hora que eu fiz o esquema aqui, eu... Eu tinha batido, ele botou o bagulho pra funcionar, velho. Tá porra, e o cara... E o foda é que o meu passageiro não reage não, né? Ele fica olhando pra cima, né? Ai, meu mau cara... Agora demora. De novo. Aqui não brinca, filho. Aqui é... É doideira. Filha do drama. Just feel the fucking drama, bitch. Caralho, na moral. Esse murro direto, esse... Do vaqueirão é... É doideira, velho. De novo aqui, velho. Meu irmão, eu tô aprendendo a jogar essa porra. Eu tô ficando do caralho. Capito, o caba tá doido aqui, viado. Ele vai tentar. E ele vai se fuder. Pega aí. Pega aí. Pega aí que eu não... Esse... Esse outro murro ele não se ligou. Porque o pai tá zoeiro. É isso aqui, ó. Comigo não tem brinquedo. Vai pegar. Entrou na boca mesmo. Já era, filho. Pegou na hora errada. Você me pegou em um dia que eu tô bom. Você me pegou no dia errado, meu irmão. Vamos ver se eu consigo... Agora eu não jogar na doideira com... Com o cara que manja, né? Ainda foi. Isso aqui... É criança. Vai o próximo, o próximo. Pra mim eu tô bem. Aí o menino manda. Não, não. Fica light. Não vai dar pra ficar light. Fica... Porque ele pega essa porra. Não consegue bater. A mulher se abaixa. Eu sei que ele vai se abaixar, mas eu não pego defesa de baixo, véi. Pegou, véi. É foda. Na hora que eu tenho pra ganhar... Isso, pegou. Vai pegar na boca. Não pega porque ficou preto. Não pega, meu irmão. Falta isso aqui, véi. Sempre falta alguma coisa. Eu não acredito que eu ganhei. É, fique mesmo. Você não pode acreditar mesmo, não. Isso aí foi na cagada. Eu vou de novo, filho. Eu vou de novo. Só tem esse cara mesmo aqui no ranking. Não pode. Não faça. O bagulho é não parar de bater, hein. O bagulho é não dar brecha. Não faz isso, porra. Não faz isso, véi. Ele pegou. Isso aí é uma porra. Isso aí é um caralho. Porque ele fica... Porra, meu irmão. Não é pra fazer isso, não. Não tô mandando ele fazer isso, não. Porra, não pegou. Como é que não pegou isso aí? Rapaz, o cara deu um bicuro na minha boca. Eu não tava no chão. Não há ainda. Esse cara tá mentiroso demais, rapaz. Calma, tenta... Aqui é... É tranquility. Aqui é tranquilidade. Porque o bagulho aqui é frenesia. Se eu pegar um cara merda que nem eu, eu ganho, caralho. Na boca, imbecil. Vai pegar. Pega aí. Toma aí também. Só aqui, ó. De levinho, de levinho. Quem bateu foi o ombro, véi. Pegou. Não vai pegar nunca. Porra, pegou. Meu Deus, eu vou dar o moço aqui, filho. Porra, meu irmão. O cara empatou. Agora é luta do século, meu irmão. Agora é luta do amor aqui, hein. Não foi. Pegou, véi. Caralho, o cara ganhou de mim, véi. Eu tava ganhando do cara e o cara ganhou de mim. Porque eu sou um merda mesmo. Eu sou um imbecil, véi. Revanche, é isso aí, amiga. É revanche. Eu vou chegar aqui em casa apanhada. Cara, tem assusto de rebater o bagulho, né. Não, porra. É pra baixo. Pega ali. Vamos ver quem é bom agora. Porra, vai tomar no cu. Foda, eu fiquei nervoso. Só tem um ponto em HP ou pra onda ali? Pensei que ele não ia apanhar, não. Oxi. Aí, é foda. Pela boca, meu filho. O golpe do Gun, você ganhou a luta. Vai tomar no cu, meu irmão. Deixa eu pegar um cara merda que nem eu. É o Gun, caralho. Ah, tá achando que é o Billy daqui de Johnny. Opa, eu aprendi uma sequência nova aqui. Que é ele... É ele meio diferenciado, tá ligado? Errei do gado, caralho. Calma. Aqui, aqui ele vai se machucar. Se machucou. Pega aí. E aí? Falta só um tapinha agora, velho. Rapaz, eu tô jogando, eu jogo bem pra caralho. E aí? E aí? E aí, parceiro? E já foi, né? Porque aqui... Pode mandar que o rei do gado tá do caralho. Porra, eu vou morrer, velho. Não, ok. Eu não acredito que eu vou morrer. Nunca, bitch. Vamos dar uma chance pra esse rapaz... Tentar sair de mim, porque... Eu tô diferente hoje, velho. Hoje eu tô... Hoje eu tô bom. Hoje eu tô bom. Hoje eu tô foda, velho. Não pega, velho. Não ganha, não ganha, caralho. Diga você que não ganha, porque não ganha. De novo, de novo. Essa técnicazinha... É milenar passada de família pra família, tá ligado? É só aqui, ó. Não vai. De novo. Isso aí o cara vai que ninguém percebe, velho. Porque isso é um golpe de filho de rapariga. De novo, de novo. De novo. Isso aqui vai ser forever. Vai ser... Vai ser pra sempre, velho. Ó. De novo, velho. Já foi. Já foi, oh man. Rapaz, esse bagulho é filha da putagem, porque eu tô ganhando, velho. Eu tô diferente, velho. Eu tô sentindo que eu tô bom pra caralho, Megan. Pegou, velho. Morri, velho. Morri não. Ben! Caralho, eu tô agrando bem pra caralho, meu irmão. Rapaz, tem que ter uns replay aqui. Ih, tá foda, hein. Já foi. Pisa a pé. Pisa a pé da amizade. Quem você? Who are you, bitch? Rei do gado. Aceito, aceito. Não tem problema, não. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilidade. Tranquilidade. É pra vencer? Tamo junto, tamo junto. Pra vencer, ele tá zoeiro, velho. De novo. De novo. Olha o pisa a pé. Aí é o pisa a cabeça. Não para pra nada, filho. Não entendi por que ele ficou deitado, não. Realmente fiquei sem entender. Eu tô ganhando com sua porca nesse jogo, velho. Parou tudo, rapaziada. Parou tudo. Aí tem coisa. Desse mato, sai cobra. Carro do Kuxi. Que bola foi essa, velho? Puxa, não entendi. Porra, velho. O cara desse gordo também é como se fosse o Ed Capoeirisha. Rapaz, essa foi beautiful, bitch. Vamos embora que o bagulho aqui tá doido, hein. Toma aí. Segura aí na boca, arrombado. Acho que eu perdi pro Gold. Gold é um caralho, meu irmão. Aqui é vaqueiro, porra. Aqui é derrubar boi. Rapaz, era pra bater. Não bateu, arrombado. Segura. Fio D. Drama, bitch. Rapaz, que virada gostosa. Não, amigo. Calma. Esse cara, eu particularmente não sei o que é que tá acontecendo, porque eu tô jogando pra caralho. O bagulho é como se a gente estivesse em barretos, meu irmão. Na vaquejada. Vaquejada é o quê? É vaquejada, né? Sei lá, que os caras fazem aquela merda lá, velho. Pega o aboio, derrubar boi. Nunca vi graça nessa merda. Vamos embora, filho. Vamos embora. Vamos embora que o bagulho tá pesado, hein? Vamos descontar toda a treta nesse corno aqui, porque a gente tá ganhando, hein? Vamos, vamos. Estamos sendo promovidos, hein? O vaqueiro do Melakoy. E aí? Segura aí na boca. Segura aí. Vai segurar ou não vai? Não vai. Você não aguenta. Essa barra quer gostar de você. Na canela, velho. A canela é o ponto fraco de qualquer indigente, meu irmão. Isso aí, amiga. Isso aí, amigo. Pegou. Pegou nada. Pegou na boca. Vamos embora, amigo. Vamos embora, mega. Calma. 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 Quando eu falo calma é porque eu tô do caralho. Promovido. Agora eu tô quase um mestre nos mestres. Vamos voltar pra lista de pato. Eu quero ver se tem algum cara aqui e seja compatível com minhas habilidades que até agora eu tô achando criança aqui, velho. Eu tô achando menino pequeno. Bom, pelo menos o Nolo tem 17 vitórias. Vamos ver se a gente consegue. Aí, mano, é sem vírgula. O cara veio em zoeiro já, hein? Jamaica, filhos, amiga. Relaxa, relaxa, relaxa. Aqui tem coragem, amiga. Aqui tem zoeira. Tá tranquilo. Belezal, beleza. Eu não sei como foi que eu esquematizei esse murro da amizade aí. Aquele murro na coxela que todo mundo odeia. Na boca também. Batear de ser otário, hein? Pronto, beleza. Tamo ganhando a primeira aqui já. Vamos embora. Tapou. Esse aqui foi... Esse aqui foi bem... Eu quero só dar um direto, velho. Quero só dar um direto, velho. Beleza, filho. Beleza, beleza. Tá tranquilo. Vamos ver se ele consegue segurar esse murro na cara aí. Também, filha da puta, meu irmão. Vai tomar no cu, fica rodando breakdance do caralho. Meu irmão, filho da puta, ele gira pra caralho, velho. O Ed Capoeirista é um corno. Não pega também. O cara tá rodando, rodando. É o quê? Que porra é essa aqui? Caralho, velho. Pera aí, amigo. Vamos pra isso, porra. Não tem como bater num cara desse, não. O cara tirou metade do meu HP na peste de um combo nada a ver do caralho. Vamos pra isso. É perfeito. O cara não para, não. Esse cara tá doido, é mesmo? Agora revanche. Taca porra o quê? Eu vou levar um tromba pra um cara desse, pra um marginal. Porra também. Aí pesa, velho. Aí pesa, velho. Aí pesa, porque não dá pra se mover. Fim de rapariga, eu fico nessa viadagem do caralho. Porra aí é foda, meu irmão. O cara tá na mesma olhadainha, velho. Ele só faz isso. Como é que dá pra rogar com um cara desse? Não vai, porra. Não vai. Oxe, não entendi ainda. Por que ele tá sempre assim? Tem que votar pra lista mesmo, porque esse cara tá zoeiro demais. Meu irmão, o cara rodou pior, é isso aí. Vamos pro grafite. Vamos enfrentar esse godo sujo aí, ver o que vai acontecer. Grafite não. O Griffith. Grafite. Não sei que ponto. Quando eu ligo grafite, vai se fuder, meu irmão. Tá doido, hein? Olha aí. Esse aqui. Euruno. Então, agora vai. Agora vai. Eu tenho que ganhar desse cara, velho. Se eu não ganhar desse cara agora... Eu não sei o que eu vou ser, não. Como é que eu vou virar o plano do Hokage? O plano do Naruto, velho. O cara que é humilhado e depois tá no topo. Eu tava quase no topo, meu irmão. A bicha aventureira. Vamos lá. Calma. Começar apanhando já não é legal, porque tira a moral do cara todinho. Aí também é foda, velho. O cara não consegue mais brigar. Mas pra isso, eu não fiz nada. Só apanhei aqui. Vamos lá. Projeto vingança. Caralho, também eu apanhei feito uma cachorra louca no começo. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Segura. Just feel the fucking bitch, baby. Toma aí. No bracinho pra cair, arrombado. Opa. Ele vai cair na armadeira do mestre, hein. Eu sabia que ele ia cair na armadeira do mestre. Porque todo mundo cai. Porque vem o cara de cara aberto. Esse cara quer bater. Pegou. Me abaixei. Tomei no cu, velho. Rapaz, que bicho mentiroso do caralho, velho. Não, não pode. Não pode. Tem mentira na jogada. Tem alguma coisa errada aí. Ninguém... Ninguém... Aqui é doideira, hein, filho. Relaxa, relaxa, relaxa. Porra, vai tomar no cu. Eu quero começar a ganhar essa merda, caralho. Pega aí esse burro na cabeça, filha de uma puta. O bicho quando começa a bater, ainda os caras na parede parece que fica louco, meu irmão. Pode isso não, rapaz. Tem que ser light. Agora ele... Agora ele se quebra comigo. Porque ele ia bater. Ia não. Ia não, porque ele é do caralho. Ele é do caralho que ele bate embaixo, filha de uma puta. Porra, velho. O cara não pega uma nele, velho. Não pega uma nesse corno. Toma aí também. Beijo, asfalto. Porra, eu sei que ele vai bater embaixo. Mas eu não consigo defender a tempo, velho. Vamos pra isso. Esse cara tá doido, opa. Esse cara tá louco. Porra, vai tomar no cu. Pega aí. Vamos lá. Vamos pelo menos dar um burro na boca desse corno aí. Não dá, velho. Não dá. Esse menino aí, velho. Tá certo com o capiroto. Opa. Não pega. Nada tá funcionando, velho. Caralho, nada funciona nesse viado pequeno. Agora não vai pegar. Pudeu, é falha, é tudo a mesma merda. Chega no viado e empaca tudo. É porque esse cara tá com medo de processo, filho de uma puta. Oxi. Tá magoou, amigo. Magoou, foi. Vai pegar, vai pegar isso aí. Pega aí. Na costela roubada. Não me cu, filho da puta. O que é isso? Caralho, só falta esse. Só falta esse, arrombado. Pula, só falta a máquina ali. Só faltava um tapa, meu irmão. Calma, calma. Caralho, velho. Eu bati no cara, mas ele ficou petrificado, viado. Cheira a bata, cheira a bata do cara, arrombado. Fui promovido, eu sou do caralho, meu irmão. Já tô começando o projeto Naruto, hein, meu irmão. O projeto Hokage, hein. Comigo não existe, hein. É isso aí, vamos ver. Karate contra a boiada, hein. Capô, já começou assim. Desculpa aí, amigo. Capô, deixa eu dar pelo menos um bom nesse encontro, velho. Papai, tá foda, hein. Pô, o bicho tá zoeiro pra cacete mesmo, velho. Segura aí. Não vai. Pegou. Pegou, amigo. Eu tô dizendo a você que na câmera ninguém pega. Porra, meu irmão. O cara agora tá... Ele agora tá zoeiro, hein. Rapaz. Meu irmão, ele deixou bater, meu filho. Não dá, porra. O cara vê que tá ganhando e fica jogando porra de Hadouk. Eu achei nada a ver botar o Hakuma aqui, velho. Tipo, bota o Hakuma aí, porra. Tira o Hadouk. Que ninguém tem Hadouk nessa porra desse jogo, não. Só esse fiado. Aí eu vou botar um personagem que bota o Megaman nessa merda. Vou jogar também com a galera. Porra, o bicho tá... O bicho tá realmente tá... Ele tá foda, pô. Ele tá foda aqui, velho. Porra, não tá? O cara defende embaixo, ele bate em cima. Ele tá babunicado. Ele tá satanizado. Porra, não dá não, filho. É perfeito mesmo. Pode deixar de ser otário. Vamos ver se vai dar pra mim no muro. Não dá porque ele tá abaixado. É foda. Isso, agora foi. Agora é o projeto... Perfeito um caralho. Porra, meu irmão. Porra! Que isso, suspeito? Que aula! Vamos avançar, avança! Fica tranquilo aí que ele não vai pegar ninguém não, hein? Pega aí. Pega esse muro aí na boca. Filha da puta! Vai ficar soltando poderzinho agora, vai! Solta poder aqui! Segura aí essa zoeira! Porra pra isso, velho. O bicho tá zoeiro mesmo, velho. Porra, eu vou perder de novo, velho! É foda, é foda! Eu tô bando, não é tua merda! Porra, é isso? Não há condições, não! Porque eu tento ir-me embora, o caba tá lá dando rasteira! Pega aí essa brincadeira na cabeça! Rapaz, eu não acredito, velho! Eu não acredito, porra! Foda, eu vou perder porque eu sou... Porque esse filho de uma puta não bate no cara, velho! São os bagulho nada a ver, pô! O cara, pelo menos pra se levantar, ele fica apanhando no chão, parecendo um imbecil! Cara, porra, pera aí, amigo! O cara vai ter... O cara vai ter até o gaspazinho pra auxiliar! Calma, fica tranquilo, fica tranquilo que esse cara aqui é um imbecil, hein! Fica light! Porra! Também é foda, velho! Vamos lá, vamos taparomba aqui, ele já... Ele já levanta... Ele já levanta zoeiro, filho! Pô, se levanta, corno do caralho! Pô, vou perder! Perdi! Foda-se o que aqui? O cara bate e não para de bater? Parece mó punheta mal batida que não para nunca, meu irmão! Segura aí! Segura aí! Segura aí, arrombado! É, ele já tá ligado, ele já começa dando uma rasteirinha gostosa no pé do ouvido! Porra também! Ih, foda, hein! Porra, pera aí, porra! Defecto, não! Eu não acredito que ele ia sacar a espada para arrombar a boca do balão! Uma levante! Por quê? Quem é você? Porra, meu irmão! Não dá, porra! Não dá! O cara já vem... O cara já vem zoeiro, já! Ele já vem zoeiro de fábrica! Porra! A metade do HP sem eu fazer nada! Caralho! Porra, deixa eu jogar, arrombado! Eu tava com vontade de entrar no videogame! E a gai desse filho de rapariga! Toma aí na boca também! Cusão! Bora, amigo! Bora, amigo! Reage! Porra, não dá, meu irmão! Parece um praça morta! Porra, eu tô pedindo para dar o range ato! Ele não faz o bagulho, velho! Fica tranquilo! Agora fodeu! Quando ele começa a parar... Quando ele começa a bater, só para quando mata o cara, meu irmão! Vai estragar a feira todinha aqui! Fudeu, eu morri! Já era! Fazer mal o que, velho? Com ele tudo funciona, porra! É falsinho, caralho! Ele brinca! E mata ainda! Ainda soca! Fudeu! Perdi tudo! Já perdi! Já era! Volta para a lista mesmo! Pega o nome! Não tem um cara aí que dê para jogar! Que caralho! Caralho, meu irmão! Isso aí tá que nem o outro! Nervoso! Beleza, eu posso começar a bater já, não! Ou tem que ficar aqui o dia todinho apanhando! Filho de uma puta! Tu é um merda, rapaz! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, amigo! Vamo que o bagulho aqui tá pesado! É isso aí! Comigo... Comigo não tem brinquedo! Correu, deu um cocô e não para, véi! Opa, calma! Que isso? O que é isso, baby? Fudeu! E aí? Pegou na boca? Pegou! Magoou! Magoou! Pode falar que magoou? Que o bagulho aqui tá pesado? Pode falar que é aqui, quem manda sou eu! Você é um merda! Vou dar chance pra você de revanche, porque eu sou um cara misericordioso! Essa aí, essa aí, o marco desse aqui é que ninguém pega, tá ligado? Caralho! Fudeu! Eu vou me matar de novo! Arrombado do caralho! Pô, agora tem que ganhar, né, véi? Pô, o cara vai me humilhar, véi? É isso mesmo? Fudeu, véi! Eu sou um imbecil! Pode falar! Como é que eu perdi, caralho? Soca aí, pode deixar de ser imbecil! Será que vai ter revanche da revanche? Não, não tem não, né? É isso mesmo! Ganhou uma, perdeu outra! Tá valendo! Tamo empatado! Tamo todo mundo no mesmo maipe! Pô, esse cara aqui tá zoeiro, filho! Esse cara aqui tá com 34, vamo lá com red, né, filho? Vamo matar esse king aí! Com onça, vaquera é zoeiro, filho! Com onça, o rei do gado, manja, hein! Caralho, meu irmão! O caba tá louco aqui, véi! Já começou com metade do meu HP! Vem que eu começar... Nem que eu bater nesse cara, eu vou ganhar alguma coisa! Pega aí! Não acredito, véi! Dá pra isso! Vai, pega lá! Eu sabia que ele ia fazer isso, porra! Jogada montada do caralho! De novo, de novo! Mesma merda, mesma merda! Mesma bosta! Só sabe fazer esse viado! E dá certo! Esse cara é foda, véi! Na moral... Porra, toda vez é a mesma coisa e eu ainda apanho, véi! Porra, meu irmão! O cara não para pra nada, não, véi! Olha pra isso, véi! Nada pega esse cara, véi! Acabou! É melhor entregar o controle e deixar ele jogar sozinho! Tá parecendo que eu sou boneco do treinamento! Pegou! E aí, e aí? Toma aí, minha caralha! Agora, agora, agora aquele mu subindo! E aí, e aí? Eu disse a você que o mu subindo é a Bobônica? Tô querendo fazer... Tô quer foder, eu vai pegar! Ele não falha, não! Ele não falha, não! Ele falhou uma vez em minha vida, dona Motti! Não é pra isso? Pra que esse tipo de coisa? Pra que essa atitude comigo, viu? Que é pra você? Vamos lá! Se tiver o Regi de novo, vamos com o Regi! Pelo menos a conexão dele tá indo! É isso aí, o Tristão! Zero vitória! Vamos embora aqui, pelo menos testar o... O cara! Pô, ninguém tá... Ninguém tá aceitando! Só porque eu quero terminar de jogar, véi! Só porque eu quero finalizar o bagulho...